O retorno das aulas presenciais foi tema abordado durante reunião na Assembleia Legislativa de Rondônia. O presidente da Casa de Leis, Alex Redano, a deputada estadual Cássia da Muleta e representantes do Sintero e Sindeprof participaram da reunião. Os sindicatos defendem o retorno das aulas presenciais mediante a aplicação das duas doses da vacina contra o coronavírus em todos os servidores da educação e alegam que são contra o retorno das aulas presenciais caso os servidores não estejam 100% imunizados.